Oi gente! No vídeo de hoje eu vou atualizar vocês sobre como eu estou editando as minhas fotos do Instagram. Eu sei que eu já fiz alguns vídeos assim aqui no canal, só que algumas coisas realmente mudaram dos tempos pra cá, eu realmente mudei alguns aplicativos e eu descobri uns aplicativos muito legais, então eu vou dar dica de aplicativo não só pra foto, né, de edição de foto, mas edição de vídeo também. Muitas de vocês perguntam quando eu posto algum videozinho no Stories ou faço alguma montagem diferente, vocês perguntam qual aplicativo que eu tô usando, então eu vou revelar todos os truques secretos do meu Instagram aqui nesse vídeo. Tô fazendo com muito carinho pra vocês, espero que inspire, que ajude aí quem também gosta de criar conteúdo pro Instagram. Lembrando que não sou profissional de fotografia, não sou profissional em edição de fotos, mas vou compartilhar com vocês o jeitinho que eu gosto de editar. E uma coisa, assim, antes de tudo que eu quero que vocês entendam é que pra mim, o meu Instagram, as fotos que eu tiro, os vídeos que eu faço, tem que ter a minha identidade visual, sabe? Então sempre que eu escolho um filtro, que eu escolho uma pose, seja uma pose pra foto, uma cor, enfim, eu tento colocar a minha identidade ali. Tudo que eu faço, todo o conteúdo que eu produzo, inclusive os posts do Instagram, eu gosto de colocar a minha identidade ali. Então acho que muitas de vocês percebem isso, então eu vou compartilhar aqui o jeito que eu gosto de fazer, o jeito que eu gosto de editar. Espero que sirva mesmo de inspiração pra vocês, mas que vocês lembrem sempre de colocar a personalidade, a identidade de vocês em tudo que vocês forem fazer, né? Assim, se você gosta de fotografia como eu, porque eu gosto, então eu gosto de colocar a minha identidade. Então é isso, espero que vocês tenham entendido. Me esquece de clicar aqui no gostei pra eu saber se vocês gostam desse tipo de vídeo, revelando dicas e truques. E se inscreve no canal também pra você acompanhar tudo. E é isso, vamos lá! Primeiro fato sobre mim, eu tiro várias fotos pra escolher uma. Se você se identifica, comenta aqui embaixo. Ah, lembrando que se você ainda não me segue lá no Instagram, aproveita pra me seguir, gente. Eu tô sempre postando várias dicas. Ultimamente eu tô postando vários stories, dando dicas, ó, rotina da pele, dicas pra você fazer suas metas, make pro dia a dia, como cuidar do cabelo no verão, como eu faço o meu coque despojado, receitinhas caseiras, enfim. Tô dando várias dicas nos stories, então me sigam por lá. E vamos lá, o primeiro aplicativo que eu quero compartilhar com vocês é o Enxute. Vários dos meus videozinhos do Instagram eu tô editando por lá. Principalmente os que eu posto no Stories. Esse é o aplicativo. E vou pegar aqui um vídeo só pra vocês verem, ó. Mas tem vários filtros. Eu uso a versão paga, né? Eu comprei o Premium do Enxute. E vale muito a pena, assim. Tem vários filtros bem legais, ó. Tem muito, muito filtro legal. Esse efeito aqui de câmera antiga, né? De filme antigo. Esse aqui que coloca, tipo, uns efeitos... Que eu não sei o nome, gente, ó. Mas tem muito, muito efeito. Isso aqui de olho de peixe, ó. Lá faz também. Enfim, tem muito, muito filtro bonito. E quando eu vou editar vídeo pro Instagram, principalmente pro Stories, eu uso esse aplicativo. Fica aí a dica pra vocês. E uma função que eu amo aqui do Enxute é essa função aqui, Canvas. Que tem como você cortar o vídeo pro tamanho específico, ó. Pro vídeo do Instagram ou quadradinho, se você quiser. O tamanho certinho do YouTube, do Stories. Enfim, tem todos os tamanhos aqui. Então eu uso até pra edição de foto. Às vezes eu quero cortar a foto do tamanho certinho pro Instagram. Ou deixar alguma bordinha, né? Então eu sempre faço por aqui. Tem como você mudar o fundo. Colocar uma foto de fundo. Então é bem legal, gente. Sério, esse aplicativo é muito útil. Mas agora vamos editar as fotos. Vou pegar um aqui que eu tirei hoje. E o primeiro aplicativo que eu uso é o Lightroom. Vocês já sabem. Eu já contei dele aqui pra vocês. Vou até mostrar uns antes e depois aqui dele. Porque é surreal a diferença, gente. Ele realça mais a foto. Tá vendo? Se a foto tiver com muita sombra, ajuda bastante a tirar as sombras. Calma que vai vir um aplicativo diferente, que é o que eu tô realmente colocando os filtros. Olha só, gente. Mas eu vou editar uma foto aqui do zero com vocês. Basicamente o que eu faço nesse aplicativo é o seguinte. Varia muito entre as fotos, mas geralmente eu gosto de aumentar um pouco da sombra. Vim aqui e desembaçar. Aí se precisar eu mudo a temperatura, né? Deixa a foto um pouco mais quente, um pouco mais fria. Mas aqui acho que não vai precisar. Se precisar também dou uma clareada, né? Mudo aqui os realces. Mas uma coisa que eu sempre faço, assim, praticamente em todas as fotos, é vir aqui em cor, misturar. E no mix de cores eu venho aqui no amarelo. E sempre deixo o amarelo mais pra cá, ó. Que é o que deixa as minhas fotos com esse efeito mais rosinha. Depois a gente vai vir com o aplicativo de filtros, que é um aplicativo novo que eu tô amando. E usando muito. Mas aqui no Lightroom eu faço isso, ó. Depois eu venho aqui no azul e coloco um pouco mais pra cá. Diminuo um pouco a saturação que você precisar. Se a foto não tiver nítida, eu aumento aqui esse tornar nítido. E aumento a claridade também, ó, pra dar um tchan. Eu tô fazendo um pouco mais forte pra vocês conseguirem ver melhor no vídeo, né? Pra dar mais diferença. Mas aqui é basicamente isso. E agora vamos pro aplicativo maravilhoso que eu tô amando. Que é o Color Story. Gente, esse aplicativo, ele foi desenvolvido, acho que por umas blogueiras gringas. Então o aplicativo é muito bom pra gente que gosta de mexer com Instagram, que gosta de criar conteúdo. Aqui nele você já tem a grid, né? Que é a sua grade do Instagram. Você já consegue ver todo o seu Instagram aqui e montar as próximas fotos que você vai postar. Por exemplo, essa daqui é a última foto que eu postei lá no meu feed. Então todas essas aqui eu ainda não postei, mas eu coloco aqui pra conseguir dar uma organizada. Assim, então, ah, eu quero colocar essa primeiro, depois essa. Assim, eu amo porque já me ajuda a ver quais as próximas fotos que eu tenho pra postar. Me ajuda a me organizar. Mas também me ajuda a ver como vai ficar o feed, né? Que eu gosto de deixar as fotos, pelo menos, ornando um pouco, sabe? Eu não fico tão preocupada em fazer o feed perfeito, né? Tipo, tem gente que não posta duas selfies, fotos muito parecidas perto. Mas eu também não me preocupo tanto. Mas eu gosto de deixar, pelo menos, um pouco dinâmico. Então, aí o que que eu faço? Eu venho aqui e adiciono a foto, né? Que eu vou editar. E começo a colocar os filtros. Esse aplicativo tem um filtro mais lindo que o outro, ó. Aqui você consegue ver. Esses aqui são os que eu ainda não comprei, ó. Mas tem muitos. São tipo uns pacotes. Lembra muito o visco, mas eu gosto mais dos efeitos desse daqui. E esses aqui são os que eu tenho, ó. E aí tem como você favoritar os seus efeitos. Então, eu vou lá e vou favoritando. O que eu uso muito é esse, ó. O Ashwood. Eu amo ele. Só que eu sempre misturo. Eu coloco um pouco dele. Aí eu venho nesse Silver Screen, que é um bem rosinha que eu tô usando muito. Tem esse aqui Downtown. Nossa, isso é ótimo pra falar os nomes dos filtros, né? Mas enfim, tem vários filtros muito lindos que você pode ver aí de acordo com o seu estilo. E aí, aqui em ajustes, eu geralmente não faço muita coisa. Eu venho aqui um pouco na claridade. Clico aqui em Grain, que é a granulação. Eu não coloco isso em todas as fotos, porque eu acho um pouco enjoativo. E dependendo, pode parecer que a foto realmente tá com a qualidade ruim. Que não é só um efeito, um charme. Então, depende muito da foto pra eu usar. E tem uma coisa legal aqui, ó, que é esse tint. Que deixa um efeito ou mais rosado ou mais esverdeado. Geralmente, eu venho e coloco esse efeito mais rosinha, que eu acho que tem tudo a ver comigo, né? Então, já deixa as fotos mais na minha cara. Muitas de vocês perguntam, mano, como que você deixa esse efeito rosinha? É aqui, ó. Ou aqui também, gente. Eu venho aqui nessa opção, ó. High Color. Aí eu venho no verde e volto pra cá. Tem toda uma questão de cores, né? Uma questão técnica. Mas eu não vou explicar muito isso pra vocês. Mas só tô mostrando o que eu realmente gosto de usar nas minhas fotos. Pronto! Essa daqui já foi. Eu vou, salvo, adiciono na grade. E já consigo organizar pra ver onde que eu vou colocar ela. Vou mostrar pra vocês alguns antes e depois aqui desse aplicativo, ó. Eu amo essas fotos de detalhes, com uns efeitos bem bonitinhos. Olha essa, gente. Que diferença. Então, basicamente, é isso que eu faço aqui nesse aplicativo. Ele também tem essa opção de efeitos assim, ó. Efeitos de luz, sabe? Que eu também gosto muito. Mas depende muito da foto. Tem esse glimmer, que é tipo um brilhozinho. Tipo um glitter que eu uso muito em algumas fotos. Vocês podem reparar aí. E das mesmas criadoras desse aplicativo, que eu tô usando muito, o Color Story. Tem o Design Kit. Que é um aplicativo mais pra você montar umas artes mesmo, ó. Ele já te dá alguns fundos prontos. Vou pegar esse daqui. E aí você pode recortar já pro tamanho do Story. Aqui, ó. E aí tem os textos. Tem algumas formas que você pode colocar. Aqui, ó. Você muda a fonte. Você escreve o texto. Por exemplo, se eu for fazer um Ana Responde nos Stories. Eu gosto de fazer assim, ó. Ah, e aqui tem como você editar o texto, ó. Colocar mais uns efeitos aí. E aí lá no Instagram eu já coloco a caixinha de perguntas aqui, ó. É uma coisinha simples, fácil de fazer. Mas que já dá uma cara diferente no seu Stories. Que já deixa um pouco mais de personalidade. Olha só vocês ali. Gente, um outro aplicativo que eu gosto muito e que eu esqueci de falar pra vocês no dia que eu gravei esse vídeo. É o FaceTune 2. Eu já falei dele outras vezes pra vocês. Mas geralmente eu uso ele pra realçar um pouco mais do meu cabelo. Vem aqui em detalhes. E aplico um pouquinho assim, ó. Só pra realçar mais. E também geralmente eu realço algumas outras coisas da foto, né. Talvez o olhar. Ou alguma outra coisa que eu vejo que na foto não realça tanto. E eu venho em retocar e uso também o aplanar. Porque quando a gente usa aquele efeito lá do Lightroom de desembaçar, o efeito claridade. Ele acaba pesando em algumas coisas. Tipo as linhas de expressão do rosto. Ele acaba realçando demais essas coisas também. Então eu venho aqui, ó. E aplico um pouquinho bem suave. Só pra suavizar aquilo que o Lightroom pesou demais. Ou que estourou muito na foto. Enfim. Então eu venho aqui. Deixo geralmente aqui, ó. Mais suave. E pronto, ó. São uns detalhes que fazem diferença no resultado final. E o Facetune 2 é bom pra retocar várias coisas. Vai que tem alguma coisa no fundo da sua foto que você não gostou. Que você quer esconder. Você consegue mexer nisso daqui também. É bem legal. É só você saber dosar aí, né. É isso. Fica aí a indicação pra vocês. E basicamente é isso, gente. Muda muito de uma foto pra outra. Mas os aplicativos são os mesmos. O que muda é um filtro ou outro. Mas espero muito que vocês tenham gostado. Que vocês tenham se inspirado. E não esquece de me acompanhar lá no Instagram. Pra conferir os conteúdos e as dicas exclusivas. Que eu tô compartilhando por lá. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau.